O Mi 8 SE é um dos celulares que eu mais gostei desse ano. Sem brincadeira, ele não é o melhor, mas ele tem quase tudo que eu, o Bruno, a pessoa física Bruno, reviewer curte. Quase tudo! E eu te convido a passear pelas entranhas dele pra descobrir o que eu gosto, o que serve pra você e até mesmo o que é ruim, porque claro, ninguém e nenhum aparelho é perfeito. E se você gostar do Mi 8 SE, tem links pra ele na descrição. Nós também temos um podcast bem legal sobre importação, que pode te tirar algumas dúvidas, te entreter ali por uma hora. Tudo embaixo, na descrição ou aqui nos cards aqui em cima. Antes da gente começar a falar do Mi 8 SE, eu preciso contextualizar um pouco. Eu usei o Mi 6 por alguns meses no ano passado como principal celular, porque eu gostei além da conta dele. E isso me torna um tequinho imparcial por causa da memória afetiva, beleza? O problema é que quando o Mi 8 chegou aqui no estúdio uns meses atrás, eu achei ele bem whatever, assim, não fede nem cheira, sabe? A chama do desejo pelos celulares só foi acendida novamente pelo Mi 8 SE. Mas, dramas à parte, vamos pro que eu curto. Primeiro, que ele tem um design extremamente quadradinho. É algo que eu gosto bastante nos smartphones e que quase me fez ir pro Zenfone 5. A única coisa que me impediu foi o seu tamanho de 6.2 polegadas. Sim, problema solucionado por aqui. O Mi 8 SE tem 5.8 polegadas. O número mágico pra esses modelos mais esticados e que é basicamente o 5.2 do Mi 6era. Então, sucesso! Acabamento em vidro bonito pra caramba, capinha adicional escura e USB-C. Coisas que superam a falta de entrada P2. Não, não, não supera não. Parem de fazer isso, parem de tirar o P2. A próxima coisa que você percebe é a tela que, poxa, é bonitona e brilhante. Saindo de um Galaxy S8, só outra Super AMOLED pra me agradar. Com isso, ela não só permite o Always On Display, como entrega uma imagem um pouco mais saturada e que pode distorcer um pouco as fotos. Como eu já uso a tela naquele modo que tira o azul quase todo o tempo e cago toda essa coisa de balanço de branco, pra mim tava ok. O que incomoda, no entanto, é que o Netflix, por exemplo, não está disponível pra essa versão chinesa da MIUI. Tem que baixar por fora, do mesmo jeito que eu tive que instalar a Play Store por fora. Então, é uma dorzinha de cabeça bem chata pra quem não gosta de ficar baixando, instalando, configurando e tudo mais. Eu sou um desses e eu só fui a fundo com esse modelo aqui porque eu preciso testar. Aliás, se você não manja de testar a Play Store por fora ou coisa do tipo, espera a versão global ou passa longe desse modelo aqui. A MIUI é outra coisa que eu gosto, eu acho ela bem bonitinha, gosto das funções e se fosse a global de novo ia ser incrível, como não é, ponto negativo. E quando eu falo incrível, tem relação também com o desempenho do equipamento. O Snapdragon 710 é recente e traz o desempenho do 835, do ano passado, só que com um gerenciamento de bateria bem melhor. Eu consegui jogar o Arena of Valor no high com 60 frames por segundo, um modo que exige mais do celular. E o TT conseguiu vencer uma partida de PUBG no alto, mas o desempenho não ficou tão legal assim, o melhor mesmo é mudar para o médio e evitar os lags nos momentos mais importantes. No dia a dia, o celular também é bastante rápido com o seu 6 GB de RAM com velocidades perto de 12 GB por segundo. A memória de 64 também tem boa velocidade e complementa bem o desempenho. Onde eu senti um pouco de atraso foi no processamento de imagens em HDR, então eu vou aproveitar para falar delas. A câmera principal tem 12 megapixels, com abertura de 1.9 e a segunda lente de 5 megapixels serve como um sensor de profundidade. Em boa luz o equipamento vai bem, com o sistema de inteligência artificial e o HDR às vezes exagerando um pouco na saturação e contraste de algumas cenas. É questão de você aprender um pouco mais quando é hora de não usar nenhuma das opções. E poxa, é legal pelo menos ter a opção de retirar isso por aqui. O modo retrato faz alguns recortes bem legais em boa e média luz e fotos em baixa também tem um resultado melhor do que a média. Em vídeo, a câmera traseira tem uma boa estabilização eletrônica em Full HD e fica meio capenga em 4K. No geral, eu gostei dela pelo preço. Agora, o que me impressionou mesmo foi a frontal de 20 megapixels. Como sempre, a Xiaomi te deixa um pouco branco, mas em baixa luz, até pelo celular estar virado para você e com a tela acesa, ele consegue resultados bem legais mesmo no modo retrato. Mas se por um lado a foto é boa, o vídeo peca por conta do microfone, que como no Mi 8, dá uma bela de uma estourada e incomoda. Esse daqui é um exemplo da câmera frontal dele para justamente mostrar como o microfone é um pouco fraquinho mesmo. Enfim, no geral, eu gostei bastante das câmeras. Elas evoluíram perante o Mi 6 na maioria dos quesitos. Então, é uma boa escolha para esse ponto aqui. Um ponto importante também é a bateria. Com 3.120 mAh, eu consegui mais de 7 horas e meia de uso de tela. Até porque a tela é menor e o processador é mais de boa. O carregador de 15 watts ainda consegue levar o aparelho de 0 a 100 em perto de 1 hora e 40 minutos e conseguir os primeiros 50% de forma bem rápida, então ele é consistente nesse ponto aqui. Para fechar, cortaram o NFC e mantiveram um GPS bom com variados sensores, o que deixa ele rodando bem para fazer uma corridinha por aí. Um ponto chato é que eles não só mantiveram um alto-falante único, fraquinho, na base do aparelho, como não mexeram na saída de som, que em caixas grandes gera distorção. Sendo bem sincero, vocês devem ter visto que eu sou facilmente agradado quando se trata de celulares pequenos com boas telas. Foi só colocar isso no Mi 8 SE e adicionar uma câmera bem legalzinha que pronto, eu já usaria esse celular facilmente no dia a dia de pessoa física. Agora, tem alguns pontos que o Bruno, produtor de conteúdo, não conseguiria deixar para trás. A saída de som e o microfone ruim não permitem bons stories. O software chinês dá mais trabalho e me preocupa com relação à segurança. A falta do P2 dificulta ter um microfone externo comigo e a falta de P68 me deixa preocupado com a durabilidade no dia a dia da correria da gravação. Enfim, eu adorei o Mi 8 SE, lindinho pra caramba, mas vai ter que ficar para a próxima ou para a ROM global. O mesmo vale para você que está assistindo aí. Só pega ele se não ligar para os pontos ruins e para a ROM chinesa, porque de resto, olha, eu gostei muito dele. E se você gostou, lembra dos links na descrição, dá uma olhada nos vídeos do Mi 8 que está aparecendo na tela ou do Mi A2 que são os equipamentos diretamente acima ou abaixo dele e que estão aparecendo também aqui do lado. Ah, e se gostou, deixa um like, um comentário e não se esquece de se inscrever por aqui. Então é isso, meus amigos, e até mais!